Eu gravei o Filho do Mato, caiu que nem uma... Como que surgiu essa música pra você? Cara, essa música... A gente tem... Cada artista no Rio Grande do Norte tem seu saudadinho, sabe? Quando eu digo que fala saudadinho, é os carinha... Quer comer o pão de quilo? Os carinha que correm, quer comer agora... Você já almoçou, né? Já almocei, mas daqui a pouco eu como... E aí... Tem os seus parceiros, né? Os saudadinhos que eu falo, é os carinha que escutam as músicas e acreditam que dá certo na sua voz. E eu tenho um cara muito foda comigo, que é o China CD. China CD, né? Ele é muito conhecido, então ele é meu ouvido. Ele escuta a voz, acredita que dá certo. Eu acredito nele, ele acredita na minha voz e a gente joga e dá certo. Tem dado certo, esse é nosso segredo. Não era nem pra eu ter contado meu segredo. É verdade. Esse é nosso segredo. Mas ele é meu ouvido e ele acredita na minha voz e eu acredito no que ele escuta. Entendeu? Mas eu tenho outras pessoas que me ajudam também. Manda músicos, Givago, Barreto. O negócio que acredita que essa dá certo. Entendeu? E também cada artista tem o seu. Wesley tem o dele. Sean tem o dele. Cada um tem. O Jonas tem o Maurício. O Jonas, é. O Sean tem o DJ. Tem o Vaguinho. Cada um tem o seu. O Wesley tem aquele outro menino lá, né? O Wesley tem um bocado de cavalagem. Tem um bode. É a galera que escolhe. Então cada um tem o seu. Mas primeiro também o artista tem que acreditar na música, né? E aí... O China mandou pra mim o Filho do Mato, filho. Eu disse, rapaz, não acho que não é essa não a música, não. Você achou? Não, eu falei sério. Tava gravando CD, Rod Bala produzindo. E a música lá, Filho do Mato, por último. Ainda não tinha entrado. Nós botou por último. Acho que a música é essa. Eu disse, vou botar, mas não acredito, não. Por que você não acreditava nela, velho? Não sei, cara. Não sei. Porque eu tinha acertado com o Tchuan Tchu. Uma coisa mais... Mais romântica, né? E Filho do Mato era um negócio mais bruto. Apesar que eu sou da roça, nega aí. É isso que eu ia falar. Eu sou da roça, sou do mato. Eu disse, eu acho que não vai ter um público desse curtindo nós, não é? Mas aí, como fazia parte da minha nova história, eu disse, vou meter a voz aqui. Aí meti e foi a música estrondosa, filho. E querendo ou não, né, Raí? Se você for pensar puramente na música, ela não seria pra ser um sucesso nacional. Não é isso. Ela ficaria lá, né? Porque Filho do Mato e tal. Mas aí você vê. Olha como é doido. Mas você vê, mas cada homem, cada pessoa que vive fora, que tem condições em São Paulo, que tem condições aqui em Goiânia, que vem de lá, foi Filho do Mato. Foi Filho do Mato no começo. Ótimo. Aí a galera dessa, porra, quer essa música aqui. Entendeu? Verdade. Tem muito caba rico que tá rico, mas se lembrou do passado por causa daquela música. Verdade, velho. Entendeu? Quando eu cantei, aí eu vi a música fazendo eu me emocionar. Quando eu falava meu pai, sabe, na letra da música, meu pai foi lá que... E aí todo pedacinho que eu cantava, eu disse, rapaz, a música tá entrando, viu? E aí eu não tava acreditando. Não acreditava que seria ela a música do clipe, eu não acreditava que seria ela, mas foi uma música que eu cantei. E quando eu cantei ela, aí eu comecei a acreditar. Lá, lá dentro do estúdio, né? Depois que a gente lançou ela... Você colocou sua voz na guia e tudo mais. Quando eu tava escutando ela no WhatsApp, eu não tava gostando. Ah, tá. Tá lá pra China, não. Acho que a música não é essa, não. Por isso que é importante colocar a voz na guia, né? É, que às vezes você bota a voz. Sempre tem que colocar a voz. Aí quando eu meti a voz lá, eu disse, vamos pra cima. Aí a gente foi pra Caruaru, o São João do Caruru, lancei ela lá. Aí a música já tava na boca do povo. Os pedacinho que eu tinha cantado. Aí vamos gravar um clipe. E aí o clipe... Quem fez o clipe? Os caras perguntaram. Você quer botar o ator? O que você quer ser o ator? Eu disse, eu sofri aí, mas eu quero ser o ator. Foi o Ricardo, foi? Foi o Ricardo. É. Eu fiz o clipe com ele, lá do São João de Fabiano. Fui lá pra Natal gravar com ele. Aí, fui. Um abraço pro Ricardo. Aí eu fui lá. Você é o ator? Não, eu disse, quero ninguém de ator aqui, não. Chamou a Marina Ferrari. Aí, irmão. Linda demais. Aí entrou essa Marina Ferrari. Papapá disse, não, ator aqui, sou eu. Tá doido com uma atriz dessa? Deixa eu contar a cena aqui. Aí eu também fui sofrer, viu? Fui cortar cana, fui pilotar trator. Carregar caminhão. Montar cavalo, né? Puxar boi. Porque eu sou o vaqueiro. Sou o vaqueiro diferente, né? Faz tudo, né? Aí fui lá, puxar boi. Brincar. Aí deu tudo certo, cara. Caiu a música. Passei o dia sofrendo. Mas aí veio o resultado super abençoado. A música virou. E o Ricardo pra clipe, ele é foda, né, cara? O Ricardo já tem uns números já, o Ricardo. Vou até homenagear ele aqui, viu? Ele já deve ter uns 800 milhões de números com os nossos clipes, né? Porque os que ele gravou comigo foi Eu Acho Que Não, Bebem Procurar. Só Bebem Procurar dá 200 mil, né? Filho do Mato. Filho do Mato com esses três. É. O Rai, e quando essa música, vocês viram que, tipo assim, ela começou a passar fronteiras do Nordeste e traziam sempre um lado mais aqui, Centro-Oeste, Sudeste. Cara, foi inacreditável porque aquela coisa que você falou aqui, a música, a gente pensou que seria só lá, Nordeste. Pronto. Porque a gente pensa que aquele negócio de mato, de sertão, só acontece lá. Entendeu? Não vou dizer que aqui não acontece. Até porque é vaqueiro, né? Aqui a gente não usa vaqueiro, né? Aqui não tem vaqueiro. Aqui vocês falam sertanejo, o sertanejo lá em nós é outra coisa. Ou cowboy, ou cowboy. É, o sertanejo lá em nós é da roça. O sertão lá. Isso. O sertanejo aqui é moda. Modão, né? Exatamente. Mas nós é outro, sertanejo. Então, a música, como eu falei, foi pra fora porque aqui há muita gente que mora fora, se identificou com a música porque foi filho do mato no começo. Entendeu? É filho do mato. Se a pessoa não é mais, mas tem alguém da família que é. Então a música esticou pra ir, mas foi pra todo canto. Aí vocês foram vendo as regiões, o povo ouvindo, vocês não estavam entendendo nada. Meu povo, obrigado por assistirem esse corte, ó. Você aqui quer ter uma franquia da Visão Total, aponte o celular pra esse QR Code aqui e faça a sua franquia na sua cidade e ganhe dinheiro, meu amigo. E também, se você quiser comprar coisas, produtos, roupas, acessórios do mundo country, essa camiseta da TXC aqui também, ó. Acessem aqui texacenter.com.br ou vá lá no Instagram, texacenter. Obrigado, deixe seu like aí, se inscreva no canal, Prosa do Sertanejeiro pra mais vídeos e nós vamos começar agora dois vídeos por semana. Tchau, obrigado.